Olá, é um prazer tê-los aqui hoje, meu nome é Wilson, Wilson Tadeu, eu sou pesquisador da Embrapa Instrumentação, lá no município de São Carlos, no interior de São Paulo. Minha formação é em química e trabalho já há mais de 17 anos no tema em saneamento. Olá, meu nome é Renato Marmos, sou analista de transferência de tecnologia da Embrapa Instrumentação em São Carlos, sou engenheiro civil de formação, atuo nessa área de saneamento há mais de 10 anos e será um prazer recebê-los aqui hoje nesse nosso bate-papo. Pois bem, gente, então nós vamos falar um pouquinho a respeito das tecnologias da Embrapa para o saneamento básico. Eu falo uma parte, o Renato vai falar outra e espero que as informações sejam úteis. Só para comentar um pouquinho para vocês, a água contaminada pode trazer uma série de problemas de ordem sanitária e de doenças, que vão desde doenças graves, como uma leptospirose, uma hepatite, até doenças que podem ser consideradas menos problemáticas, como verminoses, mas que mesmo essas podem ser muito complicadas, porque imagina, é um bichinho que está dentro do nosso corpo, que está tirando a nossa energia. Então, vamos tomar cuidado com isso e as coisas têm que ser feitas com cuidado. Muitas vezes as pessoas pensam que a questão de qualidade de água está relacionada com uma água suja, uma água turva. Essa, claro, ninguém vai querer beber, mas muitas vezes uma água contaminada tem a mesma aparência de uma água limpa. Por quê? Porque a gente está falando de micro-organismos, de seres que a gente não consegue ver a olho nu, são muito pequenininhos. Então, essa questão do saneamento básico, muitas vezes para a população rural, ela também não é um assunto que é muito óbvio. Então, trabalhar com saneamento também tem um aspecto de sensibilização, de convencimento, e que é importante que seja levado em consideração. Do ponto de vista de dados, os dados são um pouco... Os melhores dados que a gente tem são do IBGE, mas mesmo esses dados, existem as questões relativas a como é feito o saneamento, como são coletados esses dados, são os dados oficiais, a gente tem que trabalhar com eles, mas a gente acredita que, em função das informações que a gente tem, que em torno de 80% da população que habita a área rural tem dificuldades para a questão de coleta e tratamento de esgoto nas suas residências. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar obrigatoriamente e melhorar essa situação. Olhando um pouquinho do ponto de vista do nosso trabalho, dentro da Embrapa, a gente trabalha com tecnologias simples e eficientes, respeitando essa simplicidade, que precisam de poucos insumos para que funcione, não adianta a gente pensar em coisas que a gente precisa ficar comprando coisas de muito longe, harmonizar do ponto de vista das tecnologias, com as características do rural brasileiro, também harmonizar com o ponto de vista da lógica, do trabalho que já existe dentro dessas propriedades, sempre que possível reciclar nutrientes e água, também do ponto de vista rural, isso é algo importante, propriedades têm dificuldade muitas vezes em ter acesso a uma água, para irrigação principalmente, fácil apropriação para o agricultor, tecnologia simplificada em que o agricultor conheça, entenda e consiga perceber a importância dessa tecnologia, como fazer a manutenção e custos de instalação e manutenção relativamente acessíveis também, e com isso a gente consiga trabalhar em uma escala maior. Nosso tratamento, que a gente propõe para a parte de esgoto sanitário, tratamento do esgoto, a gente propõe a separação dos esgotos, então a água do vaso sanitário, esgoto que sai do vaso sanitário, a gente trata de uma tecnologia que é a fossa sépica biodigestora, e a água que sai do jardim, o restante do esgoto da residência, que é o que a gente chama de água cinza, que é de pia, chuveiro, lavanderia, vai para uma outra tecnologia que a gente chama de jardim filtrante. Falando especificamente da fossa biodigestora, é uma tecnologia como se fosse um pequeno biodigestor anaeróbio, onde você pega, onde o esgoto que sai do vaso sanitário é encaminhado diretamente para o sistema, o esgoto, o sistema é montado com pelo menos três caixas de mil litros, são caixas d'água de fibra de vidro, que a gente compra em material, loja de material de construção, e a ideia é que esse esgoto vai fermentando dentro dessas caixas, de uma maneira natural, e quando chega na última caixa, a gente tem um líquido que pode ser inclusive reutilizado na agricultura, a água que está lá, para reusar não somente a água, mas os nutrientes que estão ali presentes. E para que o sistema funcione um pouco melhor, a gente coloca um pouquinho, uma vez por mês, um pouco de fezes frescas de vaca, de bovino, que vão colocar micro-organismos que vão fazer com que o sistema funcione melhor. Esse sistema não tem cheiro, assim você consegue montar um sistema muito próximo da residência, que não vai ter problema de cheiro, tem essa vantagem da questão do reuso do líquido tratado, e um sistema padrão para até cinco pessoas, ele trabalha com três caixas de mil litros, mas isso pode ser aumentado, se caso houverem mais pessoas morando nessa residência. Então, essa característica também de ser um sistema modular facilita. Aqui são fotos de instalação de fossa sépica biodigestora, então a gente vê vários sistemas sendo instalados, então tem que cavar, as caixas ficam semi-enterradas, somente as tampas ficam para o lado de fora da terra, a gente tem feito umas sete capacitações em todo o Brasil, e aí no final o sistema fica com essa aparência aqui, as caixas semi-enterradas, a gente sempre pede para colocar uma cerquinha ao redor, que é para evitar que pessoas, animais, pisoteiem, passem por cima dessas tampas, acabem quebrando as caixas, os sistemas. Então não é necessário nenhum tipo de bomba, nada para o sistema funcionar, às vezes uma bomba para transportar o líquido da última caixa até o sistema agrícola. Às vezes não, às vezes sim. Com relação às características de eficiência, que se chama DBO, que é a Demanda Bioquímica de Oxigênio, que é como a gente mede a retirada de matéria orgânica do material, do líquido que está ali, do esgoto, ela está maior do que 60%. Na parte de coliformes termotolerantes, que são os coliformes que podem efetivamente trazer alguma doença, uma remoção de mais de 95% de eficiência. A parte de sólidos suspensos é muito eficiente, mais de 90%, não retira muito nitrogênio, o que é bom, porque quando a gente vai utilizar lá no campo, é o nutriente que a gente vai reaproveitar. E como eu disse para vocês, praticamente não tem odor. O sistema tem essa aparência, o líquido tratado, essa cor marrom amarelado, tem uma cor de um chá, mas é um líquido bastante transparente e essa cor justamente em função da matéria orgânica que está lá presente. E a gente usa, para quem tiver interesse em instalar esse tipo de tecnologia, existem materiais de divulgação e técnicos que mostram exatamente como construir, como dimensionar esse tipo de tecnologia. Agora, para vocês verem um pouquinho mais a respeito de como é a tecnologia se instalada, vamos ver um vídeo falando da fossa sépica biodigestora. Pois bem, gente, vou mostrar para vocês uma fossa sépica biodigestora instalada. Imagina que aqui tem um banheiro, nesse prédio, o esgoto do vaso sanitário, desse banheiro, ele é encaminhado para a fossa sépica biodigestora, onde ocorre a fermentação. Para que a fermentação ocorra de maneira adequada, a gente coloca uma vez por mês uma mistura de 5 litros de fezes frescas de bovino com 5 litros de água. Isso ocorre por essa válvula de retenção, para não precisar abrir o sistema. Então, a fermentação vai ocorrendo na primeira caixa, na segunda caixa, até chegar na caixa de armazenamento. Onde existe fermentação, existe a chaminézinha para aliviar a pressão dos gases que são gerados aqui dentro. É pouco gás, não vale a pena aproveitar economicamente. Entre uma caixa e outra, a gente coloca um Tzinho, que caso ocorra algum entupimento, a gente consegue desentupir o sistema simplesmente usando um arame, sem precisar desmontar nada. E a última caixa de armazenamento, nesse caso aqui a gente colocou uma bomba, porque a nossa área agrícola fica aqui para cima. Em locais onde a área agrícola fica numa cota baixa, dá para simplesmente fazer por gravidade. É isso, o sistema, materiais que você compra em loja de material de construção, simples, fácil, prático de montar. Essa é a fossa séptica biodigestora da Embrapa. Agora nós vamos falar sobre o Jardim Filtrante, que é uma tecnologia para tratamento de água cinza, que são os esgotos do chuveiro, pia de banheiro, pia de cozinha, tanques, máquinas de lavar roupa da casa. Novamente, nós buscamos a inspiração na natureza, nos ambientes de varja e brejos, em que predominam plantas e macrófitas aquáticas. E uma série de micro-organismos que se fixam nessas raízes e purificam a água desse ecossistema. O Jardim Filtrante é um tanque com 50 centímetros de profundidade, 2 metros de largura, por 5 metros de comprimento. Antes do jardim, a gente coloca uma caixa de retenção de sólido e uma caixa de gordura, para evitar que esse tipo de material entre no sistema e aumentando a vida útil. Na saída, a gente coloca um tubo em forma de sifão, a fim de controlar o nível da água no jardim, para que não haja uma lâmina de água que vá proliferar insetos e outros animais. Aqui são algumas fotos. O jardim é permeabilizado com uma manta de EPDM e duas mantas de bidim, uma em cima e uma embaixo. A gente coloca a pedra, a brita 3, uma tela de mosquiteiro, areia grossa, regulariza a areia, regulariza o nível da água e coloca as plantas aquáticas. A aparência final do jardim é essa daqui. Então, ele tem a aparência de um jardim, mas é uma mini estação de tratamento de esgoto. Outras informações para a tecnologia vocês vão ver no vídeo a seguir. Wilson, como funciona o jardim filtrante? O jardim filtrante, quando nós desenvolvemos essa tecnologia, ela já é conhecida, basicamente o que se faz é imitar o que a natureza desenvolveu durante milhões e milhões de anos. Quando a gente pega a ólea próximo ao rio, a gente encontra, por exemplo, áreas de brejo, que a gente chama áreas alagadas naturais. Essas áreas alagadas, elas naturalmente, quando vem toda aquela água de chuva que vem carregada da bacia, antes de chegar no rio, esse brejo serve como um filtro e faz com que preserve a qualidade da água do rio. Aqui também a gente faz algo muito similar. A gente pega o esgoto da residência, que a gente chama de água cinza, que é com água de pia, chuveiro, ela vem para esse sistema. Isso daqui a gente faz um pequeno lago. Nesse pequeno lago a gente enche de brita, areia, coloca plantas, plantas ornamentais, plantas que dão uma aparência muito bonita. E simplesmente o fato dessa água passar nesse sistema as raízes das plantas, mais os micro-organismos que estão aqui dentro, vão fazer o tratamento de uma maneira natural. Não existe nenhuma adição de produto químico aqui dentro. Naturalmente o processo ocorre. A gente está imitando a natureza. E é interessante porque, além do tratamento em si, a gente tem conhecimento de algumas pessoas, alguns agricultores que a adotaram, que transformaram, por exemplo, um sistema como esse, como fonte de renda, por meio da produção de plantas ornamentais para venda posterior. É algo interessante, onde a gente consegue associar, além da questão da saúde humana, do tratamento, a questão ambiental, a gente também agrega um aspecto econômico que muitas vezes é muito importante, principalmente para pequenos recrutores. Bom, para muito agricultor, a questão do reuso do influente é muito importante, porque tem dificuldade de acesso a água e nutrientes, em muitos casos. Então, quando a gente pega a fala de utilizar o líquido da fossa biodigestora tratado, ou do gerifiltrante tratado no solo, é muito importante para reutilizar não somente a água, mas os nutrientes. O Brasil ainda não tem norma para isso, Então, a gente segue normas internacionais que são trabalhadas por aí no mundo. Com relação, como eu comentei com vocês, a fossa biodigestora, ela tem nutrientes, tem nitrogênio, tem fósforo, potássio, em quantidades não balanceadas. Também tem um pH relativamente alcalino que ajuda a correção de acidez de alguns solos. E a gente se aproveita disso, então, para utilizar o influente, não como fonte de água, mas como fonte de nutrientes. Então, lá na Embrapa Instrumentação em São Carlos, a gente montou um experimento, por exemplo, comparando a produtividade de milho utilizando NPK comercial e outro, assim, comparando todo o nitrogênio e parte do fósforo de potássio vindo do influente da fossa e complementando com fósforo de potássio. E fizemos comparações com outras condições. O que a gente observa? Que quando a gente tem adubação NPK o nitrogênio e fósforo de potássio de influente complementado com PK, que é esse caso aqui, a gente nota hoje já produtividades equivalentes e a qualidade do grão também equivalente. Quando a gente trabalha só com o influente sem aplicação, sem complementação de fósforo de potássio, existe um ganho sensível comparado com se não aplicasse nada, mas não chega a ser a produtividade total daquela variedade. Isso pode ser importante porque se algum agricultor tem dificuldade de acesso a fertilizantes, esse ganho já pode fazer uma diferença bastante gamete. Na sequência agora, vocês vão ver um vídeo mostrando esse experimento que a gente está conduzindo lá em São Carlos. Tchau. 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 Pois bem, vocês viram lá no vídeo como fica interessante, é bonito, dá para produzir mesmo, reaproveitar nutrientes que estão na fossa, na parte do milho, mas a gente tem que alertar também um pouquinho que o influente tratado pela fossa biodigestora tem um pouquinho de coliforme, também tem uma salinidade moderada. Isso limita a aplicação desse líquido, a gente não pode trabalhar, por exemplo, com aplicação em hortaliças, não pode trabalhar com adubação foliar, a gente não pode trabalhar com aspersão, com irrigação por aspersão, mas aplicando no solo, na forma de sucos ou subsuperficial, esses coliformes que estão presentes ainda no líquido, eles vão morrer quando em contato com o solo, naquele ambiente, e com isso você tem segurança na aplicação. Então, a gente pega, recomenda essa fértil irrigação com o influente da fossa para a produção de pomares, capineiras, na produção de banana, produção de plantas ornamentais, o milho lá que a gente mostrou para vocês, então, funciona com as condições que a gente recomenda. Já o líquido tratado pelo jardim filtrante, que foi apresentado pelo Renato Marmo, ele praticamente não tem contaminação, nem fecal, a salinidade também desse líquido é muito baixa, mas ele também, ele não tem nutrientes como tem o líquido da fossa biodigestora. Então, dessa maneira, você pode trabalhar nesse líquido como se fosse um líquido de irrigação, é água para irrigação como qualquer água. Na sequência, agora vocês vão ver um vídeo de um colaborador nosso, um agricultor chamado Luiz Marcato, que tem utilizado o influente da fossa biodigestora na produção de café. Senhor Marcato, o senhor pode falar um pouquinho a diferença que o senhor está notando aí dessas espécies que estão usando o fertilizante da fossa e o que não está usando? Sim, esses daqui não usam. Pode ser que a folha está mais pequena e atacou mais ferrujo, que a gente não usa inseticida nem fungicida, né? Certo. Vindo para cá, daqui para baixo, onde está usando o resíduo da fossa que está fazendo aqui, pela Embrapa, você vê a diferença que está bem mais verde e não tem quase ferrujo. Uhum. E por que o senhor acha que está assim, com menos ferrujo? É por causa do adubo que vem vindo da fossa, a matéria orgânica, né? Então, deu uma diferença boa que a gente vê visualmente. Bom, pessoal, agora nós vamos apresentar o clorador Embrapa, que é um sistema simples para aplicação de cloro na água ser consumida na residência rural. Esse dispositivo permite clorar toda a água utilizada na residência, possui aquelas mesmas premissas que o Wilson falou de simplicidade, facilidade de encontrar os materiais em casa de material de construção, baixo custo, em torno de R$50,00 e facilidade de uso. Como que ele funciona? É um dispositivo que fica entre o poço da residência e o reservatório à caixa d'água. Nessa parte superior, nós aplicamos uma colher rasa de café em torno de 2 gramas de hipoclorito de cálcio a 65% puro, misturamos com um pouco de água e com algumas manobras de registro. Após ligar a bomba, essa água que vai passar pela tubulação vai carregar o cloro até o reservatório clorando toda essa água consumida. Esse processo deve ser repetido todo dia e nessa quantidade é para um uso em torno de mil litros de água. aqui são os materiais e os dispositivos aqui a gente vê o tipo de cloro e hipoclorito de cálcio a 65% é um pó e nessa quantidade de uma colher rasa de café em torno de 2 gramas nos fornece uma concentração de cloro em torno de 1 a 1,5 miligramas por litro que é o preconizado pela portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde como donosagem para a potabilidade da água. Agora nós vamos ver um vídeo com mais informações sobre a tecnologia. Wilson, como funciona o clorador em água? Bom, o clorador é uma tecnologia muito simples mas a gente tem que lembrar por que a gente faz a cloração da água. Às vezes a gente olha um copo de água límpido está transparente bonitinho e acha que ele não tem contaminação nenhuma mas muitas vezes existem alguns micro-organismos germes que a gente não consegue ver olho nu porque são muito pequenininhos e a cloração é uma forma de você eliminar esses micro-organismos e consequentemente eliminar as doenças que ele pode transmitir para a gente. E o clorador é esse sisteminha aqui é muito simples montado com tubos e conexões que você encontra em qualquer loja de material de construção onde basicamente o que a gente faz imagina aqui para esse lado está por exemplo o poço e desse lado está a caixa d'água onde fica armazenada a água que vai ser utilizada para a família a gente coloca isso como se fosse esse pequeno funil e por aqui por esse funil uma vez por dia a gente coloca um pouquinho de cloro aqui dentro e o cloro depois que a gente fecha a torneira abre a válvula a pressão da água vai levar o cloro lá para a caixa d'água com isso uma quantidade de um grama de cloro que é uma colherzinha de café pequenininha é o suficiente para clorar mil litros de água portanto é um material muito barato eficiente e que vai resolver uma série de problemas de doença na sua família pois bem gente após a gente falar um pouco de tecnologias vamos falar um pouquinho alguns detalhes que a gente julga importantes no pós na instalação no acompanhamento a gente sempre fala que a tecnologia em si seja fossa clorador gelinfiltrante ela é meio ela não resolve o problema o problema não está resolvido simplesmente com a instalação o fim do nosso trabalho é melhoria de qualidade de vida das pessoas e isso se dá com o processo que antes a gente tem que correr atrás de recursos da parte das tecnologias em si fazer mobilização social ter sensibilização capacitação recursos tem a parte da instalação em si e aí depois disso ainda temos que pensar na parte de acompanhamento e gestão alguém ir lá olhar para ver se está funcionando direitinho como é que as coisas estão acontecendo se o agricultor tiver alguma dúvida para quem que ele vai perguntar se tiver que fazer uma manutenção como é que isso vai ocorrer então é um processo importante que deve ser constantemente avaliado o antigo Ministério das Cidades publicou uma portaria que é essa 366 que fala especificamente do Minha Casa Minha Vida Rural para a informação de vocês essa portaria ela financia a instalação de fossas épocas biodigestoras para a parte do tratamento do esgoto então quem tiver interesse acessa essa portaria que vai ter lá mais informações tudo isso pessoal a gente conseguiu por meio de parceria então a Embrapa ao longo desses anos firmou parcerias com órgãos públicos prefeituras governo do estado EMATER entidades do terceiro setor empresa agricultores então aqui a gente expõe um pouco os parceiros dos projetos de saneamento básico rural ao longo do tempo atualmente nós temos duas empresas licenciadas oficialmente pela Embrapa para comercialização das tecnologias na forma de kit a Beller Ambiental e a AKLL Lagos e Equipamentos e não podemos deixar de agradecer todos os empregados da Embrapa todos os alunos estagiários bolsistas agricultores que fazem parte dessa equipe que desenvolveu as tecnologias e colocou as em ação bom pessoal muito obrigado por assistir a nossa apresentação e estamos à disposição na Embrapa para ajudá-los eu também agradeço viu gente pela atenção espero que as informações tenham sido úteis para vocês todos mas caso ainda tenham dúvidas precisem entrar em contato com a gente o nosso e-mail institucional lá na Embrapa o meu especificamente é wilson.lopes ifensilva arroba embrapa.br e o do Renato é renato.marmo arroba embrapa.br muito obrigado para todos um grande abraço um abraço Embrapa e agrotins há 20 anos desenvolvendo agronegócio no Tocantins no Mato Piba e no Cerrado brasileiro e no Cerrado